Música Good afternoon, meus alunos do primeiro ano, meus amores Antes de começar a aula, vamos cantar uma música como nós sempre fazemos, ok? Vamos lá? Música Música Se você é feliz e você sabe, stomp seus braços Se você é feliz e você conhece, então você vai te dar a sua frente, se você é feliz e você conhece, 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 se 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 você conhece Ok, meus amores, agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês antes de abrirmos. Quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Vocês já foram em algum piquenique? Vocês já fizeram algum piquenique? Se vocês não fizeram, vocês gostariam de fazer? Que tipo de comida nós temos num piquenique? Pensem aí na casinha de vocês, que tipo de comida nós temos num piquenique? Ok, quero que vocês peguem o livro e abram a página 68. Meus amores, olhando pra cá, que tipo de comida nós conseguimos ver? Nós temos aqui o quê? Nós temos um piquenique, não é? Sim, nós temos a piquenique. What type of food? Que tipo de comida nós conseguimos ver neste piquenique? Pay attention. Vamos dar uma olhada? Nós conseguimos ver o quê? Cachorro-quente. Como é que é cachorro-quente? Olha aqui. Hot dog. Let's repeat. Hot dog. Mais uma vez. Hot dog. Temos aqui o quê que é isso, hein, meus amores? Isso aqui é suco. Suco em inglês é juice. Vamos repetir? Let's repeat juice. Mais uma vez. Juice. O que mais nós conseguimos ver? Hum, olha aqui. A menina está comendo o quê? A menina está comendo pipoca. Pipoca em inglês é popcorn. Let's repeat. Popcorn. Mais uma vez. Popcorn. Temos também... Ah, olha só. Essa menina aqui está comendo o quê? Pizza. Pizza em inglês é pizza, ok? Então, só vamos falar numa pronúncia mais chique, né? Pizza. Temos também, olha só. Essa tem mais uma caixa e ela está com uma vaquinha aqui. Caixa é essa? Caixa de leite. Leite em inglês é milk. Vamos repetir? Milk. Mais uma vez. Milk. Temos aqui alguns hambúrgueres, não é? Olhem aqui. Alguns hambúrgueres. Hambúrgueres em inglês são hambúrgueres. Vamos repetir? Hamburgers. Mais uma vez. Hamburgers. Ok. Temos aqui também... Olha, esse menino está comendo o quê? Ele está comendo, tomando sorvete, não é? Sorvete em inglês é ice cream. Vamos repetir? Ice cream. Mais uma vez. Ice cream. Very good. E temos também uma coisa muito saudável que todos nós temos que comer, hein? O que é isso aqui, hein? Salada. Salada em inglês é salad. Vamos repetir? Salad. Mais uma vez. Salad. Very good. Meus amores, vamos dar uma olhada no que cada uma das crianças estão falando? Esse aqui está dizendo o seguinte. I like juice. Let's repeat. Vamos repetir? I like juice. Mais uma vez. I like juice. Ele está dizendo o seguinte. Eu gosto de suco. Então, essa criança aqui gosta de suco, ok? Vamos dar uma olhada no que essa criança aqui diz. Ela diz o seguinte. I like popcorn. Ela está comendo a pipoca e está falando o seguinte. I like popcorn. Let's repeat. I like popcorn. Eu gosto de pipoca. Então, essa criança aqui está dizendo o quê? Que ela gosta de pipoca. Vamos para o próximo. Temos aqui essa criança que está comendo pizza. Adivinha o que ela está dizendo? I like pizza. Let's repeat. I like pizza. Mais uma vez. I like pizza. Ela está falando eu gosto de pizza. E temos esta criança aqui que está falando o seguinte. Ela está tomando o sorvete e está dizendo o quê? I like ice cream. Vamos repetir? Let's repeat. I like ice cream. Mais uma vez. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Meus amores. Antes de fazermos as perguntas do para iniciar. Eu vou repetir cada um desses aqui que não foi falado com vocês. e eu quero que vocês repitam na casa de vocês, ok? Vamos fazer a frase eu gosto de cachorro quente. Eu gosto de cachorro quente. Quero que vocês repitam na casa de vocês. I like hot dog. Let's repeat. I like hot dog. Mais uma vez. I like hot dog. Agora, eu gosto de suco. I like juice. Vamos repetir? I like juice. Mais uma vez. I like juice. Olhando para cá, vamos fazer agora. Eu gosto de salada. I like salad. Vamos repetir? I like salad. Mais uma vez. I like salad. Hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer. Quem não gosta? I like hamburger. Vamos repetir? I like hamburger. Mais uma vez. I like hamburger. E, por último, eu gosto de leite. I like milk. Vamos repetir? I like milk. Mais uma vez. I like milk. Ok, meus amores. Agora, vamos dar uma olhada nas perguntas do para iniciar. Para iniciar, está dizendo o seguinte. Converse com o professor e os colegas sobre a imagem. Onde estão as crianças? Meus amores, onde estão as crianças? Elas estão fazendo um piquenique, sim. Sendo que onde vocês acham que elas devem estar? Onde parece esse lugar? Esse local pode ser um parque, não é? Parece um parque. Então, você vai colocar aí na primeira pergunta, você vai responder o seguinte. As crianças estão em um parque. As crianças estão em um parque. Porque nós fazemos piquenique normalmente num parque, não é? Então, as crianças estão em um parque. Ok, segunda pergunta. O que elas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão fazendo piquenique. Então, vocês podem colocar aí. Elas estão fazendo... Elas estão fazendo um piquenique. Pronto. Terceira pergunta. Quais são os alimentos ou bebidas que cada uma prefere? Vamos ter que olhar cada um dos alimentos que elas dizem. Essa aqui diz que gosta de pipoca. I like popcorn. Esse aqui diz que gosta de suco. I like juice. Essa aqui, I like pizza. Ela gosta de pizza. E esse aqui, I like ice cream. Então, que é sorvete. Então, eles gostam de quê? Pipoca. Quais eles preferem? Pipoca, suco, pizza e sorvete. Então, na outra pergunta, você vai colocar isso. Pipoca, pipoca, suco, pizza e sorvete. Ficando assim, ok? Vamos para a próxima página? Na próxima página, vocês terão que fazer o seguinte. Complete as imagens e as palavras correspondentes. Vocês vão olhar cada uma das imagens e vão completar ela com as palavras, com as letrinhas que faltam. Cada uma imagem está faltando uma letra. Tem a imagem e temos a palavra correspondente a ela. Eu quero que vocês olhem aqui atrás. Se vocês não souberem, se vocês tiverem dificuldade, podem olhar aqui atrás e tentar procurar, ok? E procurar e colocar aqui. Esse exercício eu vou deixar para casa. Semana que vem eu corrijo. Quero que vocês façam isso. Ah! E depois pintem bem bonito cada um dos alimentos, ok? Do número 1 da página 70. E aqui embaixo tem a pergunta que faltaram as bebidas. Quais são elas? Vocês vão fazer o mesmo. Vocês vão procurar aqui quais foram as bebidas que faltaram e vão escrever aqui embaixo, ok? Semana que vem eu corrijo. Vamos para o número 2. Número 2 nós temos aquela atividade de listening. Ouça as frases e numere as imagens. Vamos devagarzinho. Vamos fazer junto. Ouça as frases e numere as imagens. Número 1, número 1, I love orange juice. Mais de uma vez. Número 1, número 1, I love orange juice. Número 2, número 2, this hamburger is delicious. Número 2, número 2, this hamburger is delicious. Número 3, number 3, my favorite is chocolate ice cream. Número 3, number 3, my favorite is chocolate ice cream. Número 3, number 3, my favorite is chocolate ice cream. Número 4, this milk is very hot. Número 4, número 4, this milk is very hot. Número 4, número 4, this milk is very hot. Número 5, número 5, I eat popcorn at the movies. Número 5, número 5, I eat popcorn at the movies. Número 5, número 5, I eat popcorn at the movies. Número 6, número 6, cheese pizza is my favorite. Número 6, número 6, cheese pizza is my favorite. Número 6, número 6, cheese pizza is my favorite. Ok, agora vamos dar uma olhada, vamos corrigir? Primeiro para o número 1, número 1. Número 1, pegue a tênis. I love orange juice. Mais uma vez, I love orange juice. Eu amo suco de laranja. Ele está falando do suco de laranja, que a pessoa ama suco de laranja. Então, vocês vão colocar o número 1 na imagem do suco de laranja, que é o orange juice, ok? Número 2, número 2, this hamburger is delicious. Número 2, número 2, this hamburger is delicious. Este hambúrguer é delicioso. Este hambúrguer é delicioso. Então, o número 2, ele está falando de um hambúrguer que é delicioso. Então, vocês irão pegar o número 2 e colocar aqui na imagem do hambúrguer, porque ele está falando dele, não é? Número 3, número 3, my favorite is chocolate ice cream. Número 3, número 3, my favorite is chocolate ice cream. Meu favorito é sorvete de chocolate. Meu favorito é sorvete de chocolate. Então, o que vocês farão? Vocês vão colocar o número 3 aonde? No sorvete de chocolate, que ele está falando do sorvete de chocolate. Número 3, bem aqui, ok? Número 4, número 4, this milk is very hot. Número 4, número 4, this milk is very hot. Este leite é muito quente. Está falando do leite, que é muito quente. Então, vocês vão colocar o número 4 bem aqui no leite, que é muito quente. Número 5, número 5, I eat popcorn at the movies. Número 5, número 5, I eat popcorn at the movies. Eu como pipoca no cinema. Está falando da pipoca. Onde está a imagem da pipoca? Aqui, não é? Então, vocês vão colocar o número 5 aqui. Aqui, eu como pipoca no cinema. Número 6, número 6. Cheese pizza is my favorite. Número 6, número 6. Cheese pizza is my favorite. Pizza de queijo é a minha favorita. Pizza de queijo é a minha favorita. Está falando da pizza, não é? Esta aqui. Então, vocês irão colocar o número 6 aqui. Ficando assim, ok, meus amores? Meus amores, eu vou parar aqui com vocês na página 71. Lembrando que eu deixei esse aqui, o exercício da página 70 para casa. Ok? Que eu vou curtir na semana que vem. Desejo a vocês uma ótima semana. Kisses. Bye, bye.